Festa tem que ter brilho, não tem? Tem que ser elegante, tem que chamar atenção. Espaço galo, olha a dica que eu tô te dando. Gente, dá uma olhada, corpete, saias maravilhosas, cores muito bonitas, tudo em cinco vezes e tem muita coisa pra sua festa. Com exceção dessa arara aqui, que é tão baratinho, 50 reais. A partir de 50 reais um vestido como esse não é um preço legal, mas aqui é a vista, tá? No resto, tudo em cinco parcelinhas e aí você vai encontrar outros corpetes. Tem corpete colorido, olha que vestido legal, tem muito vestido. Gente, olha a saia, Zé de enlouquecer esse espaço e eu sei que você tem uma festa, tá sem grana. Dá uma passada aqui que você fica elegante da mesma maneira. Dá uma olhada, aquele vestido marrom, cinco parcelas de 47 reais e 94 centavos. Ah, não é vestido que eu quero, é um conjunto. Tem um conjunto dourado aqui de calça, olha que elegante também. Cinco parcelas de 37 reais e 74 centavos. E eu quero um conjunto agora diferente, com saia. Dá uma olhada aqui esse preto, cinco parcelas de 49 reais. É vir pra cá e aproveitar a sua festa, vai ser um brilho só. Rua Diana, 161 e 2, telefone sim, 3873-3225, 3868-2390, Espaço Gala, tem tudo pra tua festa.